Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal Zona G e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os novos dois kits que lançaram ontem aí é a noite chique e acampamento no quintal, então bora lá dar uma olhada neles, mas antes não se esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito por aqui, deixa o like e é isso, bora lá começar aqui o vídeo eu vou começar aqui pelo kit noite chique, então vamos lá, o primeiro item aqui é esse blazer eu achei interessante, ó, que é como se fosse um blazer com cinto, né, e serve como blusa ele tá assim, eu já dei uma olhada na internet, algumas pessoas reclamando que essa blusa tá, é... ela tá clipando com algumas calças, né, ela tá tipo, passando assim do limite mas eu vou, a gente vai dar uma olhada mais pra frente quando eu botar os itens da parte de baixo tá, teve uma atualização agora antes de eu abrir o jogo, então eu não sei se isso já foi pra resolver esse problema mas esse é o primeiro item, ó, e tem todas essas cores, são cores mais neutras, né e assim, mais claras, pastéis, mas eu achei bem bonito, gostei e aí o próximo item é esse aqui, ó, tem essa, tipo uma, um suéter, né, com a manga mais comprida aqui e aí parece que a palheta de cores é mais ou menos parecida, né, tem esse amarelo aqui que é um pouco mais forte mas o resto é mais neutro mesmo o próximo é essa blusa aqui, ó, ela é tipo um crop de com manga comprida, né, e aí temos essas cores aqui aqui também, né, mesma palheta ali mais neutro, né, quer dizer, tirando algumas, né, essa amarela aqui é mais forte ó, a preta bonita e tem essas duas aqui que são tipo um degradê, né o próximo é essa, essa eu lembro de ter numa das fotos lá que eles postaram e eu achei interessante, eu já vi que tá na moda esse tipo de blusa então eu achei legal o que eu percebi nesse kit é que ele quer trazer uma coisa mais, assim, confortável, né não tão formal, né, uma coisa mais leve, assim e eu gosto desse tipo de... é o tipo de roupa que inclusive eu gosto de usar então eu achei legal eles terem essa pegada mais descontraída, né e aí temos aí algumas cores, todas com a mesma estampa, né, no fundo próxima é essa aqui é como se fosse uma camisa, assim, mais larga, né, uma camisa social, né, mais larguinha também tem algumas cores ela tem uma leve transparência, né, parece ó, essa dá pra ver mais aqui a transparência em cima ó, eu gostei dessa de bolinha também, eu adoro bolinha, gente e tem essas três swats aqui meio degradê, né o próximo é esse aqui é um blazer mais, assim, largo, com uma blusinha cropped por dentro também achei legal aí o próximo temos esse eu achei bem legal esse, gente, eu adoro esses casacos, assim, compridos essas blusões então eu achei legal, uma coisa bem cara de confortável, né eu fico só pensando, assim, que dá pra combinar com várias outras coisas pra fazer outros looks, assim, eu gosto de kit assim em que eu posso usar as peças pra várias outras coisas, não uma coisa tão específica, né então esse aqui, ó, bem legal o próximo é esse, que é de, tipo, um paetê, né, me lembra o do carnaval, né combina com o kit do carnaval bastante, né mas, ó, temos aí algumas cores daqui é mais coisa pra ir pra discoteca, né, boate, assim isso que me vem à cabeça, quando eu vejo essa blusa e por último a gente tem essa blusa, que também é interessante, né que ela é bem larguinha e tem uma... um decote, assim é tanto pra homem, tem várias coisas que dá pra usar, né dos dois, quer dizer, qualquer coisa você pode usar pros dois mas esses aqui eu acho que são bem unissex, assim, vamos dizer então, ó, a parte de baixo, o primeiro é essa calça é tipo uma calça cargo, não é muito meu gosto não curto muito, mas ela tem essa proposta, né, de mais despojada então faz sentido tem essas cores aí tem preto e tem... ó, eu gosto de estampa camuflada então achei legal essa aqui essa aqui ficaria, inclusive, boa com essa blusa aqui, né ó, combina mais estranho, tipo um bem street style, assim, né então próximo a gente tem essa... esse shortinho bem legal, gostei achei bonitinho esse cintinho com uma fivela redonda e aí temos essas cores aí tem... ah, tem esse short bermudão aqui, ó não é muito meu estilo, mas é legal acho que esse é pra fazer conjunto com aquela blusa mais... aquele blazer que tem a cropped por dentro ó, e tem umas estampas aqui também, né esse aqui me lembra que é o kit do... negócio do aeroporto lá gente, eu sou péssima pra nome, mas sabe aquela que é moda de aeroporto, sei lá combina bastante com aquele estilo, ó aqui, ó, tá vendo? eu acho que, ó, orna bem, assim o próximo é essa saia aqui de paetê, né não sei se é paetê que fala, mas parece rabo de sereia, ó temos essas cores esse aqui também combina muito com o kit do carnaval, né e por último tem essa calça outra calça larga, eu achei muito parecida com essa não vejo necessidade, ó de ter duas assim, mas tudo bem podia ter sido um outro item, né eu acho que seria uma calça mais apertada ou sem esses bolsos laterais eu acho que seria mais interessante do que duas calças praticamente desiguais mas, né, é isso em corpo inteiro a gente só vai ter um vestido que é esse aqui, que realmente é bem bonito, né não tem nem como falar que não é esse decote é bem interessante aqui essa coisa amarradinha aqui na cintura, achei legal vamos ver as cores tem esses degradês, né são mais assim singelos e tem as cores olha, eu gostei bastante desse vestido o preto, o preto parece mais uma camisola assim, né não sei se o preto é o mais interessante mas os outros são bem bonitos eu gostei bastante desse vestido em sapato a gente só vai ter tênis, esse tênis aqui, ó é um tênis mais pra usar né, pra sair assim, não pra esporte em si, né acessórios a gente tem um colar só ó esse aqui aí tem algumas cores rosengold eu não gosto muito das de nenhum tipo de acessório do jogo que eu acho eles muito brutos, sabe eu não curto não aí vem esse brinco também, gente botar um cabelo preso pra vocês verem é tipo uma pérola, né pendurada aqui e combina, né com a pérola aqui dessa parte do colar então é como se fosse um conjunto mesmo como se fosse não é um conjunto, né agora vamos então essas daí são de feminino, né vamos ver aqui os itens masculinos se tem alguma coisa diferente então masculino em parte de cima a gente vai ter essa blusa que eu achei eu gostei dessa blusa, gente eu gosto dessa coisa assim aberta uma parte enfiada pra dentro da calça eu acho legal aí depois a gente tem essa que é igual, né o da de mulher também, né são a mesma blusa ó, tem essa de bolinha e tem as outras degradês e também vai ter esse casaco com a blusa por baixo que tem essa pegada mais descontraída combina um pouco com os itens lá do diversão na neve, né que tem uma coisa mais esportiva assim, né e por último tem esse aqui que é tipo uma jaqueta, né gostei também eu gosto desse eu gosto quando tem dois itens assim jaqueta e blusa eu acho legal e a blusa eu gostei que a gola é alta e tal gostei vamos ver aqui parte de baixo parte de baixo a gente tem essa calça deixa eu botar uma blusa nossa, fica bem legal gostei da combination uma coisa bem bem despojada, né tá, vou botar essa blusa aqui pra ficar mais fácil da gente olhar então esse é o short ó, esse aqui é a calça esse aqui é o short aí tem os que tem o cinto, ó é como se fosse uma bermudona bem larga eu não curto muito essas bermudas muito compridas não pra homem mas tudo bem a calça é igual lá o da feminino, né é a mesma calça cheia de bolso aí tem essa aqui que é um pouco mais assim soltinha e tem essa aqui que é igual também a feminina então é isso pra homem o que eu mais gostei é essa blusa e sapato acho que deve ser o mesmo tem só esse tênis ali mesmo igual acessórios eu acho que não tem nada, né deixa eu ver aqui em cima tem um óculos, ó tem esse óculos aqui que é bem legal eu gostei desse óculos parece aquele da Ray-Ban, né que todo mundo tem que eu esqueci o nome e feminino também, ó tirando um filtro lá de masculino você fica com você consegue usar o óculos também aqui nas mulheres eu gostei bastante desse óculos esse swatch aqui eu achei bem legal então esse aí foi o kit agora vamos dar uma olhada lá nos itens de compra e construção então vamos lá ver os itens do kit vieram todos esses itens aí que vocês estão vendo e vamos começar aqui por esse acento extra improvisado então é tipo uma caixa de madeira com uma almofada e um paninho assim por cima um cobertorzinho eu achei bem bonitinho gente eu gostei muito desse desse trequinho aqui então ó esse é o primeiro item aí o segundo é essa cadeira aqui tipo dessa de acampamento né de de fechar e abrir né e aí é bonitinho que tem de criança então temos aí algumas bichinhos bem bonitinhos fofinho o próximo é essa cadeira aqui que aí a gente tem né uma madeira meio pintada eu achei legal também achei bem assim descontraído divertido o próximo é uma mesa pra combinar com a cadeira aí né ó então faz o parzinho né eu gostei achei fofinha gente essa mesa gostei ainda mais esses tons esse aqui ó foi o que eu mais gostei esse tom branco aqui aí tem também essa isso aqui é o que prateleira improvisada então é que funciona como uma prateleira né pra botar objeto em cima é como se fosse um carrinho né de você carregar coisa mas aqui você vai usar pra botar objeto em cima e tem aí essas cores aqui tem a mesa repetida ó não entendi que é igual é a mesma mesa ó vamos botar da mesma cor ó exatamente a mesma mesa não sei porque eles repetiram aqui esse tambo aqui próximo temos uma um lugar pra fazer fogo né olha que bonitinho eu gostei muito dessa desse recorte no metal ali achei diferente então temos aí esse item aí tem agora os negócios de brinquedo né gente eu achei muito legal isso aqui é o que mesa de atividades ah mesa de atividades ah olha gente achei fofo achei meio isso aqui gostei temos cores não isso aqui ah tem tem algumas cores também ó tem azul deixa eu ver aqui tem vermelho azul verde rosinha bem fofinho isso aqui eu acho que foi uma das coisas que eu mais achei legal esse é telão aqui ó como é que é projetor de tv pra quintal ó vou botar aqui eu achei legal que tipo assim o negócio de som tá em cima de caixa como se fosse de brincadeira né é tudo meio da gambiarra né gente ó tem um taco de golfe aqui com outro negócio aqui tem uns paradrapo segurando as duas pontas achei bem legal que é bem cara de né feito assim pra aquele momento ó pregador de roupa luzinha achei muito fofinho isso aqui ainda tem esses dois objetos aqui também então achei bem bonitinho isso aqui o próximo a gente tem um é tipo uma escultura do menininho comendo marshmallow aí tipo s'mores né que é esse treco aí que o povo come lá quando esquenta na fogueira eu nunca comi gente mas parece ser bem gostoso o próximo é uma tenda olha que legal isso gente eu achei bem legal eu queria saber eu vou testar depois pra ver se eu consigo botar coisas dentro e a criança usar acho que sim né é como se fosse uma dessas treliças né que tem no jogo mas eu achei muito fofinho também mesmo estilo assim vários cobertores um em cima do outro é bem feito assim na gambiarra e tem até uma um teto solar aqui um buraco aqui no meio bem bonitinho aí o próximo é esse objeto aqui de decoração que são livros ó que tem essas historinhas assim pop up né que é aquela que fica em pé assim bem fofinho também e aí também a gente vai ter esse travesseiro aqui essa almofada travesseiro ó tem algumas estampas infantis ó temos o mais quero mais que é tipo assim pra fazer os s'mores né que é esse treco aqui ó aí você tem a bandeja o marshmallow o biscoitinho o chocolate fofo eu acho que não vai ter não é funcional é só de decoração mesmo mas o Sims consegue né comer marshmallow aqui nesse treco nesse fogueira aí temos o tapete de piquenique né eu achei muito legal esse tapete gente eu achei muito bonito é melhor trocar assim as cores pra gente poder ver melhor ó bem legal tem cores neutras e tem as estampas também eu gosto desse tipo cute né patchwork assim eu acho bem legal aí temos também esse urso aqui é tipo o pé grande né gente eu acho que ele queria mostrar é o pé grande aí aí tem algumas estampas bonitinho o próximo companheirinho de acampamento nossa é bem pequenininho ele ele é bem pequeno ó deixa eu botar na mesa aqui ó é um bichinho aqui ó e aí a gente tem isso aqui que eu acabei de olhar aqui que é uma casa de boneca então o Sim vai brincar como ele brinca na casa de boneca só que aí é tipo tudo assim no papelão parece que é a própria criança que fez a casa né montou a casa com outros objetos bem fofinho eu achei muito legal esse foguete aqui ó eu achei bem bem divertido bom aí a gente vai ter esse rádio aqui em forma de gatinho todos são de gatinho né aí tem várias cores aí pra botar achei legal que no quarto das crianças nunca tem rádio assim fofinho pra botar né então achei legal aí a gente vai ter um balanço aqui bem diferente né com uma treliça em volta e aí a gente vai ter também cores? tem tem várias cores aí de madeira preto branco o próximo é essa luzinha aqui ó eu achei que ela era maior mas ela é bem pequenininha gente ela é bem pequenininha deixa eu até mostrar pra vocês aqui ó tem algumas cores também ó mas olha como ela é pequena eu achei que ela era maior o próximo é essa aqui luminária ó que é pote cheio de vagalume o nome e tem tipo aquela luzinha aquele fio de luzinha assim bem fininho dentro muito fofinho e tem também essa outra luminária que é um foguete esse também eu vi que tá com um probleminha de sombra o The Sims tá né ele tá querendo irritar as pessoas ele parece que tem a sombra do negócio tá grande aqui em volta mas tem essa luminária aí que também achei legal eu gosto de botar a luminária na mesa de cabeceira do meu Sims e nas crianças tem pouquíssimas opções então achei esse bem bonitinho temos não acorde a lhama edição o que? edição Ieri que é o pé grande né deixa eu apagar as coisas aqui pra ver se eu consigo botar aqui em cima eu entendi porque que tem essa mesa aqui gente essa mesa essa segunda mesa aqui ó porque essa segunda mesa é onde você consegue botar o não acorde o Ieri porque nessa mesa normal ele não vai ó então tem uma mesa específica pro joguinho e aí a gente vai ter também uma cama aquelas camas tipo de montar também de acampamento com temas infantis a gente tem essa em versão adulto né mas essa também aqui é mais coisa pra criança e tem essa mesinha aqui é a mesma coisa mesinha de montar tipo de acampamento mesmo né então ó gente eu botei aqui alguns objetos pra gente dar uma olhada eu botei o pai pra acender a fogueira o menininho pra ver o filme aqui olha que legal eu achei muito legal esse negócio gente achei muito interessante a única coisa que eu fiquei bem decepcionada é que essa almofada aqui eu achei que dava pra sentar mas não é só enfeite mesmo fiquei bem decepcionada pra falar bem a verdade mas aí o menininho consegue sentar nesse banquinho só tá ou naquela almofadinha né que a gente tem naquele kit das crianças talvez ficaria melhor ó a menininha tá balançando só que ela tá passando pelo balanço ó pelo muro coitada ela some mas ó bonitinha ela balançando e aí ó gente isso aqui também é decorativo e aí o que que dá pra fazer dá pra criança assar tá vendo marshmallow tá vendo é o que seria fazendo aquele negócio ali o s'mores né que é o nome então vamos ver aí olha lá fofinho ó bonitinho então gente esse foram aí os kits esse do quintal eu acho que eu gostei eu acho que vale a pena se você gosta de jogar com família tem vários objetos bonitinhos mas infelizmente só veio objeto mesmo não veio nenhum tipo de interação nova essa da almofada eu fiquei muito decepcionada que eu acho que poderia ter feito né essa almofadinha pra eles sentarem mais no chão assim mas né não veio mas fora isso os objetos são legais eu gostei e o kit das roupas né tipo tem roupas que dá pra usar mas é conteúdo personalizado é muito melhor pelo menos na minha opinião então é isso me diz aí o que você achou também a gente se vê na próxima um beijo tchau 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 tchau